Seja bem-vindo ao meu canal, vamos estar mostrando aqui para vocês mais avenida aqui na cidade de Umuarama. Estamos deixando aqui para trás aqui a Avenida Londrina e vamos entrar aqui na Avenida Rotary, no início aqui da Avenida Rotary. Vamos estar fazendo toda a curva que ela faz aqui, vamos sair lá embaixo na Avenida Londrina novamente, mostrando para vocês aqui a Avenida Rotary da cidade de Umuarama, Paraná. Vocês aí do outro lado, fazendo um tour com De Paula, mais uma vez aqui na cidade de Umuarama, conhecendo aqui a capital da amizade. Quem sabe você mesmo mora aqui na cidade de Umuarama, já ouviu falar da Avenida Rotary e não entende, não sabe onde que ela é. Ela saiu ali na Avenida Londrina, aqui pertinho da Praça Miguel Rossafa e vai sair lá embaixo novamente na Avenida Londrina, perto da Ronda, da Fujimoto Ronda. Deixa aí o teu joinha, deixa aí o teu comentário, compartilha este vídeo aí para alcançar mais pessoas e você ainda que não é inscrito, se inscreve para dar mais uma força aí no canal do De Paula Taxi e todo comentário que você deixa aí eu leio, deixo lá também o meu joinha, eu comento lá no teu comentário. Muito importante o teu comentário aí no canal, para fortalecer, para nos ajudar. E você que está aí assistindo, segue aí até o final. Lá embaixo nós vamos passar lá na Casa da Amizade, no Rotary Club, vamos estar passando lá para vocês relembrar, para vocês verem, conhecendo a cidade de Umuarama. Aqui é o edifício Moriá. Aqui é o edifício Moriá. Aqui na minha direita ainda tem alguma chacrinha aqui ainda. Ali à esquerda, viveiro de muda, mercado de muda, o Muarama, acabei de passar ali. Resistencial Eco Garden, aqui ó, esse muro aí que você está vendo aí ó. E aí 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 Ali na frente às direitas ali já dá para ver ali a Casa da Amizade. E aí 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 Vou mostrar mais aqui para vocês o rótulo, descer lá para mostrar para vocês. E ali é a casa da amizade pessoal, ó. Seguimos aqui mostrando a Avenida Rota. E aqui. E aí 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 Aqui à esquerda aqui, ó. É o colégio. Vou mostrar aqui à frente para vocês aqui. Colégio Sapiens. E aí E aí Ali em cima vai sair novamente na Avenida Londrina. Fizemos aí uma meia lua da Avenida Rota aí, ó. Olha o colégio que estamos passando aqui, ó. E aí 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 Aqui já é a Avenida Londrina, pessoal, ó. Vinha subindo ali na outra mão, mas estava muito escuro por causa do sol. Deu de frente com o sol. Descer aqui mostrando aqui mais um pedaço aqui para vocês aqui, ó. Da Avenida Rota. E aí 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 É isso aí pessoal, mais um vídeo aí com o De Paula Apresentando aí no canal Um abraço a todos vocês que seguiram aí até o final Que vieram até o fim Um abraço do De Paula Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau